Bom dia, hoje é 8 de junho de 2020, segundona, tá começando a semana, né? Em outros tempos eu desejaria uma ótima semana de trabalho, mas neste tempo que nós estamos vivendo o que eu posso desejar é uma ótima semana dando trabalho em casa. Bom, galerinha, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link pra esta matéria. Vejam só, novos áudios de Joyce, Peppa Pig, a Selma, vazam, o gabinete do ódio realmente existe, só que lá na Peppa Pig. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto, aperta aí as notificações da descrição do vídeo, tem conta bancária, se você curte, se você não gosta, se você trabalha, seja um colaborador, seja um apoiador e vamos lá. Olha só isso aqui, gente. Urgente, vazam novos áudios de Joyce, ordenando o seu gabinete do áudio, do áudio. Vocês vão ver já já aqui, que eu vou passar ali naquela... Bom, apesar que vocês vão ver o áudio, mas nós vamos ver, vamos lá, aguenta aí. Ó, cadê aqui? Deixa eu ver aqui, nos fora 10... aqui, pronto. Olha só. Os dias de luta contra as fake news da deputada federal Joyce Hasselman parece ter chegado ao fim, Belém, Belém. Sua máscara caiu em rede nacional. A parlamentar é acusada de inúmeros crimes, entre eles a criação de perfis falsos nas redes sociais, utilização de CPFs falsos para propagar ataques, fake news e memes injuriosos contra os seus desafetos. Cara, exatamente o que ela acusava o presidente Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e outros e outros e outros. A mesma coisinha que ela dizia que eles faziam era o que ela estava fazendo. Neste domingo set, novos áudios de Joyce foram revelados. Um triste fim para a mulher que vendeu a imagem de boa moça. E assim como o peixe, ô, perdão, pelo trocadilho, infame morreu pela boca. Ih, rapaz, ele roubou essa minha, hein? Acho que ele assistiu o meu vídeo. Ah, meu Deus. Veja com exclusividade os novos áudios de Joyce. Bom, vocês querem ver os novos ódios de Joyce? Depois vamos puxar para cá, porque esse tem que vir para cá. Deixa eu pregar aqui para prugar. Deixa eu ver direitinho aqui. Vamos pregar aqui, prugar aqui para a gente passar para vocês verem. Porque eu quero ver, eu sei que vocês querem ver. Todos nós queremos ver. Deixa eu dar um play. Será que pegou? Pegou? Pegou! Pegou! Aumentar volume aqui. E eu quero bloquear, é sanitarizar, é ordem geral. Outra coisa, Carol, todos esses, tem que pegar o link da, da, do negócio lá da folha que eu respondi e responder todos esses veículos. Tipo, o antagonista que está retuitando, eu preciso que vocês trabalhem. Você não tem que ficar esperando eu mandar fazer cada coisa, gente. Pelo amor de Deus. Também acho que você podia tirar a foto do príncipe. Por mais que ele tenha sido pego, eu acho que ele não tem grande coisa a ver com isso. Não, acho, não tenho certeza. O resto, toca o pau. Arruma esse meme aí para mim. Uai, cadê os que eu mandei se tirar? O... O Jean, mandei se tirar o Luciano Randro, você não está aí. Mandei tirar o Otávio Facuri, que é o último lá do cantinho com óculos, ele está aí. Jean, arruma esse meme aí para mim, eu só quero que você tire dele o... O Fábio Facuri, o menino Facuri, que é o último ali embaixo, que está com o oclinhos. É o último do lado direito, ele... Acho que ele não foi pego, não tem nada a ver com isso. E o Luciano Hang, porque... Puta, eu não quero bater no Luciano. O resto você pode deixar todo. Então você pode aumentar a foto ali do Carlos, do Jefferson, do Alan. Tá aí, gente. Então aí, o que a gente fala diante disso? Diz pra mim, a mulher criando meme, gente. Uma para lá... É, é isso que você ouviu. Para lamentar, não é para lamentar. É para lamentar mesmo. Não disse errado, não. Você vê como é que hoje faz política? Vocês viram como é que faz política hoje? Vocês viram como é que é a linha do debate hoje? É na base do ataque. Joyce Selma transformou a Câmara dos Deputados no seu gabinete, no seu QG do ódio. Veio contra mim e não tem um argumento? Então vamos para a peia, vamos para a desmoralização. Gente, é absurdo. É por isso que eu falo para vocês uma coisa. Eu sempre venho repetindo isso aqui para vocês há muito tempo. Para ser deputado federal, senador, para ser presidente da república, qualquer cargo, o cara tinha que ter alguma coisa que desse a ele essa afinidade. Qualquer pessoa não pode ser. Porque dá nisso aqui, ó. Dá nisso aqui. Nós temos, por exemplo, a presidente da república, a questão da idade. Já tem uma coisa aí, né? Você pode ser presidente da república acima de 35 anos. Abaixo, não. O Collor foi o... Na época, foi o presidente mais novo do Brasil. Da nossa história, parece que foi o Collor. Com 35, 36, uma coisa assim, se me falha a memória. Abaixo disso, não pode. Já é um critério. Agora, para deputado... Não, querido. Para deputado, você pode ter qualquer idade, que não tem problema nenhum. Você não precisa ter formação jurídica. Não. Você vê que engraçado. Os caras mexem com leis, com a Constituição, mas não tem a menor formação jurídica. E aí a gente acaba elegendo pessoas como ela. Que não tem a argumentação. Que não tem ideias. Que não sabe como trabalhar. E daí, quando metem os pés pelas mãos, passam a atacar. Eu achei legal ela... Ah, eu não quero bater de frente com o Fakuri, com o Luciano Hang. Sabe por quê, gente? Eu vou dizer para vocês, por que Pepinha não quer bater de frente com esses caras? Porque sem esses caras tem, ó... E ela almeja, ela pensa na cachola dela. Ela acha que pode conseguir uma possível, quem sabe, uma colaboraçãozinha deles, né? Para a campanha. Já que agora a coisa está apertada, né? Quem sabe alguém não faz uma doaçãozinha para ela, né? Na campanha para a prefeita. Então, talvez tenha sido essa a razão pela qual a Pepinha não quis colocar os dois no meme. Agora, cá para nós, gente. Uma parlamentar... Que usa... Ó, isso daí, gente. Ela tá... É desvio de finalidade. Ela pegou o gabinete dela, que devia estar trabalhando para o povo e pelo povo, e começou a usar ele para ataques pessoais. Para atacar seus opositores, para atacar as pessoas que são contra ela. Igualzinha ela dizia com o Bolsonaro. Ah, porque o Bolsonaro... Porque não sei o quê, porque ele ataca, porque ele não sei o quê. Tá aí, ó. A prova. É uma vergonha, gente. Um parlamentar, um deputado federal, usa dessa ferramenta contra as pessoas que ela discorda. Aí eu pergunto. Isso é democracia? É democracia quando eu não tenho a argumentação e aí eu passo para o assassinato da reputação? Porque isso é assassinar a reputação, gente. É desestabilizar o governo. Uma mulher dessa aqui... Eu tô esperando até agora o pessoal do STF pressionar ela. Nós temos áudio. Eu não vi o STF pedir telefone dela. Você vê, o Bolsonaro, em cima de uma fala de um ministro, de um ex-ministro, que logo em seguida o próprio ex-ministro desmentiu o que disse, jogou ainda a culpa no procurador da república, no procurador-geral da república, saiu pela tangente, pediram o telefone, pediram o vídeo, pediram um monte de coisa, pediram o câmera, o raio que o parto, queriam fazer uma batida no plano alto. Em cima de falas e nenhuma prova foi com... E ainda esticaram para mais 30 dias o inquérito. Contra o presidente. Uma investigação contra o presidente. Sem nenhum fato plausível. Não tem um fato... Ah, mas aperta... Peraí. No vídeo... Me mostra onde é que tem no vídeo ele falando quem... Ah, mas ele falou que ia interferir. Interferir em que, bacana? Nos ministérios. É o papel dele e a obrigação dele. E nós o elegemos para isso. Um presidente, marionete lá em cima, que os caras fazem o que querem, ninguém deseja. Hoje nós temos um presidente que bate de frente com o sistema. Um presidente que cobra os seus ministros. Um presidente... Dentro das funções dele, ele briga. Não um presidente como nós tivemos Itamar Franco, que o Itamar Franco, praticamente... Aquele ali, sim. Depois do colo, Itamar virou praticamente um fantoche. Quem lembra da época, vai recordar. Quem mandava e desmandava no Brasil, eram outras pessoas, menos Itamar Franco. Nunca Itamar levantou uma palha para bater de frente. Hoje, nós temos um presidente que encara o Supremo Federal e Congresso, se for preciso. Bate de frente, apeia como, mas ele está lá. Tem seus vetos, às vezes, derrubados, mas ele está lá. Ele não abre mão. Dentro das prerrogativas dele, ele está brigando. E aí, né? Foi a única coisa que ele interferiu. Ele falou que eu vim... Ele falou que eu vim... Ah, mas o negócio da segurança... É segurança pessoal, queridão. Ele tem todo o direito. Está lá. Se não mandar na sua própria segurança pessoal, eu vou dizer uma coisa. E ele tem todo o direito. Mas não tem nada da PF. Então, veja que o próprio vídeo está rondando o mundo lá fora aí e está sendo coberto de elogios à atitude do presidente. Não sei se foi ontem ou foi antes de ontem. Eu trouxe uma matéria aqui mostrando a repercussão positiva desse vídeo fora do Brasil. Então, para o Bolsonaro, em cima só de uma falácia, caíram de pau. Eu não estou vendo nenhuma ação do STF em cima da deputada. Deputada que chegou a falar... Falou que tinha que arrancar ministros do STF, que tinha que zerar tudo, que tinha que tirar, que tinha que fechar. Se a gente for colocar aí, por exemplo, as falas de Bolsonaro perto das falas de Pepa Pig, você vai cair duro para trás. Com todo o respeito ao presidente, a fala do presidente é uma fala de moça comparada às falas da Pepa Pig em relação ao STF. O presidente nunca foi, nem de longe, agressivo com o STF da mesma maneira que Pepa Pig foi. Mas a gente não vê a Pepa Pig encarada no coisa das fake news. Você vê? Não. Você não vê. Mas você vê o presidente encarcado. Então está aqui, gente. Mais áudios vazados da dona Joyce. Estamos conhecendo de fato hoje quem são os verdadeiros donos do gabinete do ódio. Até agora, nunca conseguiram provar uma linha contra Eduardo, contra quem quer que seja. Mas, aos poucos, a bomba está explodindo no colo e pensa no tamanho do colo de dona Pepa Pig. Bom, está aí a matéria. Mais áudios de Joyce Hasselman. A coisa está feia para essa mulher. E aí... Tchadinho. Fui!